Atenção, Brasil! Ei, coloque essa imagem na teta para tudo que você estiver fazendo e veja esta imagem. O que você acha que está acontecendo? Ah, está tudo de boa? Não, vou explicar para vocês. Esses criminosos que chegam numa bicicleta, eles vão chegando ali num drive-thru. É, eles chegam ali no drive-thru. Você acha que é para pedir um sanduba? Você acha que é para pedir um x-salada? Eu não vou falar o nome de sanduíche de gente sem pagar um cascaio para nós, né? Não dá, né, velho? Fazer propaganda para a rede famosa aí. Não dá, né, vejinho? Não dá para fazer propaganda para a rede famosa aqui de graça, né? Aí papai não beija. Aí o que acontece? Vamos pedir um x-salada? Não, não é não. Eles queriam outra coisa, meu amigo. Eles chegam armados e apontam a arma para a atendente do caixa do drive-thru de uma lanchonete, levando inclusive todo o dinheiro. Amanda Campos, quem tem limite para vagabundo é município, não é isso, minha amiga? Bom dia e bem-vindo à minha participação no programa. Não é brincadeira, né, Marcão? Muito bom dia para você e para todo mundo que está aqui com a gente no Primeiro Impacto. Repara que a dupla de criminosos chega com muita calma, muita tranquilidade nesse drive-thru. Repara também, Marcão, que olha o coitado do funcionário, é quem sofre, né? Ele está tão nervoso, aparentemente, que ele simplesmente abre ali o lugar onde guarda a quantia em dinheiro recebida durante todo o dia e deixa o criminoso pegar tudo o que ele quer ali da gaveta. Depois, olha só, Marcão, eles circulam entre os veículos, não tem como dar ré, não tem como ir para frente e pegam as mesmas bicicletas que chegaram e vão embora na maior tranquilidade, como se fossem clientes, como se estivessem indo visitar um amigo, mas, infelizmente, esses dois assaltantes tiraram ali a tranquilidade e o sono desses funcionários. Marcão, o registro dessas imagens foi feita na Avenida Bartolomeu de Gusmão, no bairro Aparecida, em Santos, aqui mesmo no litoral de São Paulo. A dupla de criminosos ainda não foi detida, então a polícia pede ajuda da população, claro. Se tiver alguma suspeita de onde estão e quem são esses dois criminosos, por favor, procurem a corporação, Marcão. Então, na realidade, o que eles queriam era o X-tudo, né? Eles queriam levar tudo o que tinha ali no caixa, né? Essa cambada de vagabundos que nós estamos mostrando agora na tela do nosso programa. E sai de bike ali, ó, de magrela, como se nada tivesse acontecido. Tranquilo, Zé. Quando ele quer ver, tira a legenda para mim, porque tem uma hora que ele mostra a arma, eu queria prestar atenção direitinho, queria que o meu telespectador que está em casa acompanhando o programa me ajudasse. Eu não sei se eu reparei direito, mas era uma arma de brinquedo ou não? Quer ver? Tem um momento que dá para ver a arma direitinho, ó. É claro que a gente não vai perguntar se a arma é de verdade ou de brinquedo. Isso, já. Cara, você é demais, já. Preste atenção. Quer ver? Tem um momento que dá para ver. Agora, eu queria que meus telespectadores, você que nesse momento acompanha o nosso programa. Ô, Renan, Japa, vocês aqui no estúdio também, Mamanda. Dá para perceber se a arma é de verdade ou de brinquedo ou não? Vocês conseguem perceber se é de verdade ou de brinquedo? Eu acho que é de verdade. Eu acho que é de verdade. Sabe por quê? Pelo dedo que ele está ali, pelo dedo que ele está, a maneira que ele está posicionado com o dedo ali, ó. Porque se fosse uma arma de brinquedo, ele saberia que não adianta nada ele colocar o dedo ali no gatilho. Então, o que ele ia fazer? Ele ia colocar o dedo? Ele não ia colocar o dedo ali no gatilho daquela forma, né? Ele não ia municiar a arma. Então, eu acredito que seja uma arma de brinquedo. Por que eu pedi que o Japa desse um ênfase nesse caso para mim, o Donizete Peixinho? E o meu telespectador que está em casa também está participando aqui comigo, mandando mensagem. Não, Marcão, é de verdade. Mas acontece que tem armas tão parecidas, Amanda, com de verdade, que a gente não consegue, a senhora, não ser pegando e olhando de maneira minuciosa, você não consegue diferenciar as duas. Sabia, Amanda? Sim, nem delegado, nem investigador. Eles, inclusive, durante operações policiais, dizem que realmente é difícil, Marcão. Óbvio, eles trabalham com isso, então eles sabem a diferença. Até por isso que a gente mostra aqui no Primeiro Impacto tantos casos de agentes da Polícia Militar, por exemplo, que vão em cima de assaltantes quando percebem que a arma não é de verdade. Mas pra gente, pelo menos pra mim, que sou leiga nesse assunto, fica difícil identificar. Até a próxima.